Oi meus amores, bem-vindos a mais um vídeo do canal e o vídeo de hoje é o Se Arrume Comigo. Hoje eu estou indo para São Paulo no show da Luísa Sonza. Fui convidada pela L'Oreal, beleza extraordinária, eu serve Paris. Estou muito feliz com esse convite e é óbvio que eu ia gravar Se Arrume Comigo pra vocês porque é um marco muito importante da minha carreira. Então é isso, o show vai ser numa balada, começa às 11 horas da noite. Então agora são umas 5h10 e eu vou tomar banho pra não me atrasar porque demora mais ou menos 1h30, 2h pra chegar até o local em São Paulo. Então pra não ter erro eu já vou me arrumar, né, pra eu conseguir comer, não ficar afobada e não me atrasar. Então ó, o que eu já fiz, ontem eu fui no salão, eu fiz as sobrancelhas, as duas, fiz as unhas e fiz o pé. O busto eu fiz no final de semana, então tá ok. Então eu só vou tomar um banho, lavo meu cabelo normal. Ontem eu fui na Milena, ela fez uma hidratação, só que o cabelo, gente, meu cabelo tá ficando oleoso com muita facilidade porque eu não paro de mexer nele. Então ele não tá bom, ele já tá meio que grudando na cabeça, sabe? Então eu vou lavar ele, mas como tá super macio com a hidratação que eu fiz no salão, vai ficar ótimo. Aí eu vou fazer uma escova e passar uma chapinha. E é isso, vou tomar banho e quando eu começar a me arrumar eu volto aqui pra vocês. Gente, acabei de sair do banho, olha meu cabelo, meu estado do cabelo. Eu vou pentear aqui, normal, e vou passar o fluido da Fina, que é o Liso Demais, que eu amo, vocês sabem, sempre mostro aqui pra vocês. E pra pentear eu vou utilizar essa escovinha aqui da Rica, que eu adoro, que ela não quebra tantos fios. E por conta de eu ter feito a hidratação ontem, meu cabelo não está tão embaraçado. Então, ó, tá penteando com muita facilidade. Mas o que embaraçar, eu venho aqui na pontinha, dou uma tensão aqui, assim, a parte. Isso, olha, super fácil de pentear. Agora eu vou vir com o fluido da Fina, ó. Mas já está quase acabando de novo, esse é o meu segundo fracinho. Eu aplico por todo o comprimento do cabelo e depois eu venho com a escovinha pra espalhar bem o produto, né, e pegar em todos os fios. Ó. Eu aplico bastante, não tenho dota, porque eu acho que quando é pouco não tem um resultado tão maravilhoso. E como ele é bem fluido, é só uma aguinha, não tem problema. Então, gente, já apareceu de cabelo seco, já fiz lá meu esclarecimento no store, já postei meu mini vídeo dessa semana, de hoje, né, na verdade. Então é isso, agora vamos começar a maquiagem. Eu ia fazer narrado, mas, gente, eu prefiro se arrumar comigo falando, então eu vou fazer falando mesmo, porque eu mudo de ideia, eu sou meio louca. Então é isso, tá? Então vamos lá. Eu já lavei meu rosto, mas agora eu vou passar uma água micelar da L'Oreal. Eu já coloquei leite de contato também. A única coisa que eu estou, assim, no rosto, gente, é com a Maura Shine, tá? Vou até passar mais ele, pra deixar a boca bem hidratada. E eu amo esse tom que ele deixa quando eu tô sem maquiagem, fica super bonito. Tá, então eu vou começar passando o meu Cicaplast da Reloche Posei. Muitas blogueiras estão fazendo publi, o La Reloche me nota, eu quero fazer publi também, porque eu amo esse produto. Ele é incrível mesmo, então tudo que elas estão falando, gente, é verdade, que ele é mara. Então, o meu, assim, ó, de tanto que eu tô usando, eu comprei ele pra passar na tatuagem. Eu passo mais no rosto do que na tatuagem. Já falei pra vocês lá nos stores que produtos de pele, tudo a gente aplica pra cima, pra entrar bem nos poros. Vou começar, então, com a sobrancelha, como é de praxe aqui, né, vou usar a pomada da Adversa Cor Média. E a minha sobrancelha tá mara, porque eu fiz ontem com a Mimi. Mimi é minha amiga, gente, cabeleireira, design de sobrancelha, lá do Sonocatia Hair, que eu sempre falo aqui pra vocês. Então, quando eu falar Mimi, é a Milena. E eu não consigo chamar ela de Milena, gente, porque ela é minha amiga, assim, né, minha amiga mesmo, pessoal. Então, não consigo chamar ela de Milena, ou eu chamo de miga, ou eu chamo de Mimi. Vou preencher a sobrancelha aqui, normalmente, e eu até vou pular esse passo, porque vocês já sabem como que preenche, né? E um dos próximos vídeos do canal, que tá aqui no meu planejamento, é de como eu preencho a sobrancelha. Então, é isso, gente. Depois eu venho aqui explicando pra vocês, porque o que eu tenho aqui no canal é bem antigo, e eu mudei bastante o meu jeito, os produtos que eu preencho agora. Já recortei também a sobrancelha, gente, e eu vou agora aplicar o Magic Fix da Ruby. O meu tá acabando, tá no finalzinho, e eu amo esse produto. Com certeza vou comprar outro. E assim, gente, falando pra vocês, uma seguidora mandou, falando que a Mariana Saad também vai estar lá, eu acho, né? Que me apostou, e assim, tô bem animada. Gente, eu não sei como vai funcionar, a moça não me falou se vai ser um evento, se vai ser, tipo assim, só pra ir lá curtir o show mesmo. Mas assim, né, gente, L'Oreal, não posso perder a oportunidade, então eu estou indo, vai eu e o Daniel somente. Eu tô bem animada, muito animada, muito animada, muito feliz com cada conquista que eu estou conquistando. Conquista que eu estou conquistando, mas eu estou muito feliz com cada conquista, cada espacinho que eu estou criando, como eu trabalho, com a minha carreira, então eu tô muito feliz. Tava agora conversando com a minha mãe de uns projetos que eu fechei, de uns trabalhos novos, e tava ali meus irmãos, todo mundo fica feliz por mim, então eu gosto muito disso. É um sonho, gente, um sonho, um sonho, um sonho. Vou aplicar aqui o Studio Perfect da Ruby, na região aqui da... Aqui nessa região aqui, onde tem mais poros. Então, gente, é isso, eu tô muito animada, eu estou muito feliz, e eu fico muito feliz porque eu tenho seguidores maravilhosos, vocês são maravilhosos, porque, assim, vocês são pessoas que abraçam tudo que eu posto, todas as dicas que eu dou, sendo publicidade e não sendo, então, assim, vocês ficam felizes por mim por cada conquista, sabe? Fico feliz porque isso aqui é um sonho mesmo. Muitas de vocês falam assim, ai, Bruna, mas tenho vontade, mas tenho vergonha. Gente, parem de ter vergonha, porque eu fico pensando, se eu tivesse começado lá em 2015, quando eu postei meu primeiro vídeo, eu poderia estar em outro patamar, sabe? Mas, enfim, Deus sabe de tudo, né? Mas, falando assim, questão das pessoas, o quanto elas interferem, a opinião delas interfere na nossa vida, e que a gente tem que parar de dar abertura pras pessoas interferirem na nossa vida, nos nossos sonhos. Então, gente, isso é real. E a maquiagem de hoje, gente, eu não vou fazer nada de mais. Por quê? É um evento, não sei se é um evento, não sei como vai rolar, então eu acho que eu tenho que me sentir bem. Então, eu acho que eu vou fazer um olho que eu sempre faço, que eu até mostrei aqui no vídeo de uma semana de luxiais que saiu na terça-feira, que eu saí com meus amigos, eu me sinto muito maravilhosa naquela maquiagem, então eu acho que eu vou fazer mais ou menos a mesma coisa. E se tem uma base que eu amo, gente, é essa daqui da Ruby, tá? Eu sei que tem gente que não gosta muito dos produtinhos, mas pra mim é a base que mais dura na minha pele. E com essa preparação que eu fiz, né, de lavar bem o rosto, passar o hidratante, esperar um pouco ele absorver, vim com o Magic Fix e com o Primer, né, ela fica super bem na minha pele. Então eu venho com um pincel assim, ó, um kabuki, a minha é Beige 4, a que eu mais gosto é a Natural Look, tá? Que ela deixa um visto bem bonito na pele. E eu venho aplicando com o pincel assim mesmo, tipo espalhando a base, né, mas não dando acabamento, assim, só espalhando, dando a cobertura. Espalhei mais ou menos, e agora eu venho com a esponjinha. Gente, eu não tô mais usando esponjinha úmida, ai, sei lá, me desapeguei um pouco disso e, sei lá, tipo, essa esponjinha da Rika, ela é tão macia e ela é tão boa que eu não tô vendo mais tanta necessidade de molhar. Vou molhar esses dias pra ver se volta o meu amor com a esponjinha molhada, mas se não, vou continuar com ela seca mesmo. E ai, gente, meu look tá muito mara, de verdade, acho que é um dos looks mais bonitos que eu já usei, porque ele tá, tipo assim, sexy, né, pra noite, porque é uma balada. Mas ele está, tipo assim, super, super blogueira, porque eu fiz uma composição com calça de alfaiataria e um bode. Daí eu, na hora que eu experimentei, eu tava usando o meu bode normal, preto, mas eu peguei um emprestado da minha amiga, que é um bode de tule. Sim, gente, eu pego um coisa emprestada das minhas amigas, não tô nem aí. E eu acho que vai ficar bem mais bonito também, porque daí vai ficar, tipo, é calça de alfaiataria bem masculina, com a composição do bode mais sexy, sabe? Então, acho que vai ficar mais. Pra corretivo, Dalla e Jasmine. Dalla pra corrigir e Jasmine pra iluminar. Esse que eu tive da Dalla é meu terceiro frasco, tá, gente? Então, assim, vocês me pedem muito dicas de corretivo bom e barato. Esse aqui, tá? Eu, gente, eu tenho muita vontade de testar maquiagem cara. Só que, como eu me dou bem com as maquiagens baratinhas, eu tenho medo, eu tenho preguiça de investir meu dinheiro em maquiagem cara, sabe? Mas tem muitas maquiagens que eu tenho muito sonho. Então, vamos ver se mais pra frente eu compro, sabe? Eu dou dicas de maquiagem baratinha pra vocês, porque é mais fácil de encontrar. Porque, por exemplo, Sephora, que em Mogi, não tem. E eu acho que comprar maquiagem cara pela internet não dá certo. Então, assim, né? Eu prefiro investir em algo que eu tenha certeza. Então, eu vou lá testar. Mas, enfim, gente. Tenho um pouquinho de medo de receio, mas eu queria testar, sabe? Dar dicas reais pra vocês. Porque, às vezes, a gente vê várias blogueiras falando de vários produtos, porque pra elas, elas vão viajar, compram vários, né? Mas eu queria comprar, tipo assim, alguns. Eu falo, gente, isso aqui realmente vale a pena você gastar 200 reais, entendeu? Tipo, eu queria fazer um vídeo assim. Mas, quem sabe, mais pra frente. Agora eu vou espalhar tudo. Pro pó, gente, eu vou usar, embaixo, aqui, nas olheiras, o PC01 da Ruby Rose. Ó. E eu venho com uma esponjinha seca, olhando lá pra cima. Falando em Mariana Saad, gente, eu tô louca pra comprar a esponjinha dela. Louca, louca, louca. Acho que eu vou comprar esse mês. Pra dar uma outra dica pra vocês. E não é cara, assim, gente. Na farmácia, eu encontro por 30 reais. E, gente, eu acho que esponjinha, dá pra comprar um pouquinho mais cara, assim. Não acho cara, 35 reais de verdade. Pra esponjinha, por quê? É um produto, gente, que dura horrores. Essa aqui é a minha da Rica, eu tenho, sei lá, dois anos. Eu sei que tem mais de um ano. Não sei se chega a ser dois. Provavelmente chega a ser dois. E ela é maravilhosa, sabe? E eu pago, tipo, 20 reais nela. Então, a da Mariana Saad deve ter uma outra tecnologia, sabe? Uma coisa bem melhor. Então, não vejo problema em pagar. Tipo assim, eu, e sinceramente, eu nunca encontrei nenhuma esponjinha de 7 reais boa. Falam que na 25 tem aquela da Real Love, né? E eu deixo bem concentrada, assim, isso é bem belíssima. Agora, eu vou usar o meu pó da Playboy. Faz tempo que eu não uso ele, gente, porque, sei lá, tava sentindo que ele tava dando uma voltada na minha olheira. Porém, ele é bem fininho e ele não estoura no flash. Então, eu vou aplicar ele no rosto todo. Com esse pincel zoom aqui, assim, ó. Agora, pro contorno, gente, eu vou usar esse aqui, ó. Que é o Burn It Amber da paleta Tica Flush da Ruby. Ele está até, ó, usado. Eu amo aquele meu da Dalo, mas eu voltei meu amor por esse. Que ele é um pouquinho mais quente, sabe? Agora, eu vou usar esse blush aqui, que é o Charmé Brick. Ah, essa pele tá ficando tão linda. De verdade. Aqui, pessoalmente, tá bem bonita. Uma das peles mais bonitas que eu já fiz. E o blush eu vou aplicar bastante, gente, porque até eu sair de casa, até chegar lá, né? Porque são só duas horas pra chegar lá, praticamente. Pra não ter erro, eu vou aplicar bastante. E eu ainda vou levar blush pra reaplicar quando eu chegar lá. Aí, o iluminador eu tô deixando por último. Eu tô gostando de deixar ele por último. Então, eu vou deixar esse pau concentrado aqui. Depois a gente tira, tá? Vamos lá. Pro olho, eu vou começar com esse blush aqui da Art Makeup, ó. E eu vou aplicar ele no meu côncavo. Eu gosto muito desse blush no côncavo, gente. É, tipo, uma das minhas cores favoritas. Então, eu vou aplicar com a mão bem leve. Movimentos circulares. Eu vou fazer a mesma maquiagem que eu faço, só que trocando os produtos. Porque eu sou dessas. Ó, olha. Fica lindo. Dá uma vida esse blush amado. Agora, eu vou vim com esse tomzinho aqui dessa paleta, que é a Hypnoct. Ah, Hypnoct. Ai, sei lá, gente. Não sei falar. Da Ruby Rose. Ó, esse tom aqui. Que ele é um pouquinho... Não sei se vai dar diferença. Vamos ver. Ah, deu um pouquinho. E eu tô com o pincelzinho um pouquinho menor pra concentrar ela um pouquinho mais aqui, sabe? Agora, pra escurecer mesmo, que acho que vai ser o nosso último tom, assim, vai ser essa sombra aqui da Ruby, da paleta Sunset. Gente, que eu amo esse tom, gente. É meu marrom favorito, assim. Ele fica lindo. Toda vez que eu vou fazer essa maquiagem, eu posso usar qualquer outra sombra embaixo. Mas essa eu uso por último. Ou uso só essa paleta, faço uma mistura aqui dos tons. Porque ela simplesmente é incrível. Que degradê, bebê. Como eu gosto desse ponto alto bem levantado, eu vou aplicar o Iluminador Belly Angel. Esse ponto alto iluminado pra mim é tudo, gente. A minha sombra favorita dos últimos tempos é essa paleta. É dessa paleta aqui, que é a cor B, da linha Corais, da Louis Ancy. Gente, eu amo essa paleta. Eu amo ela, como ela fica no olho, como ela fica com esses tons de sombra. Ah, ela é linda. Então, vou aplicar ela, né? Porque ela fica bem iluminada. E ela é tão cremosa que ela já própria faz no cut crease. Aí eu venho com só o pincelzinho assim, molho com a baba, óbvio. E venho nela aqui, ó. Essa paleta vale só pela sua sombra, de tanto que ela é maravilhosa. Olha isso, gente. E eu venho que faço tipo um cut, sabe, com ela. Olha isso, olha! Eu amo, eu amo, eu amo. Olha, parece que eu apliquei um corretivo embaixo e não. Ela é assim mesmo. Agora eu venho com o tonzinho dessa paleta e vou aplicar aqui assim, ó. Na borda, pra fazer um degradê. E pra parte de baixo eu vou aplicar o blush. Esse pincelzinho aqui, ele é mara, gente. Que ele deixa bem esfumadinho. E ele cabe certinho aqui. Bem, entretanto, todavia, gente, vou aplicar essa sombra com esse pincel aqui pra ficar mais concentrado e um pouquinho mais forte. Agora, com essa paletinha aqui que tava mais perto de todas, que é da Ludurana, eu vou pegar esse tom mais escuro aqui, ó. E eu vou aplicar só aqui até o meio, sabe? Só pra dar uma fechada, né? E agora, gente, eu vou aplicar os cílios postiços. Então eu já volto, né? Eu vou aplicar esse cílios postiços aqui, ó, que já tá usado. Não esse, mas eu tenho um aqui usado que é dessa marca aqui, ó. Comprei no chinês aqui em Mogi. E é isso. Eu gosto bastante dele, então eu vou aplicar e já volto, gente, pra gente finalizar a maquiagem. Gente, coloquei os cílios aqui, ó. Teve um pequeno problema. A ponta aqui tá descolando. Enfim, agora eu vou passar máscara. Estava ouvindo Poesia Acústica 7, gente. O que vocês acharam? Vocês gostaram ou não? O começo, eu gosto da parte do Hariel. Aí vem pra negra ali, eu não gosto. Aí vem pro outro cara, eu não gosto. Aí depois eu gosto de tudo. Então, assim, gente, eu ouço pela melodia. Porque eu nunca consegui decorar a Poesia 6. E eu ouvi todos os dias da minha vida durante um bom tempo. Então, eu acho que a minha parte favorita é do Kevin e o Cris, Matuê e Vitão. Não, e do Cris. Mas eu tiro do Kevin e o Cris, deixo do Só Cris, Matuê e Vitão. Vitão é muito boa. E a parte do Só Cris é a minha favorita. Muito boa. Agora vamos pra o Iluminador. Eu quero uma coisa assim, bem cheguei. Então eu vou usar esse Santa Make Luizance, que ele não tem erro. E vou aplicar aqui, assim. E olha isso! Brasil! E bem no dia que, assim, eu tenho uma coisa importante, né, gente? O Instagram saiu do ar. Nesse exato momento o Instagram não atualiza, não carrega, não dá pra ver nada. Ai, que nervoso, gente. Saco, né? Muito ruim, gente, trabalhar com uma coisa que muitas das vezes não depende da gente. Terminei aqui, né? Comi, troquei de roupa, estou com um body. Tudo coisado, bem sexy, mas eu tô com uma calça de alfaiataria bem masculina. Então, tá um equilíbrio bem legal. Vou mostrar pra vocês depois o look. E, peraí, vou aplicar um perfume. Vou usar La Vista Belle de Lancôme. E, gente, eu estou só com um brinco porque eu perdi a tarraxa desse aqui no meu quarto. Só que nenhuma outra tarraxa encaixa nesse brinco. E eu tô ficando, assim, um pouquinho nervosa que eu quero a merda da tarraxa. Aí eu vou aplicar esse gloss que eu falei pra vocês, que é o 066 da Ruby. Que eu acho que a boca fica mara. Então, é esse o vídeo, gente. Já finalizei meu cabelo aqui com chapinha, bem lisão, bem panterona. Então, eu vou mostrar o look pra vocês, que ele é mara. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês querem mais vídeos assim, deixem muito like. E eu vou mostrar o look, tá? E o look, gente, tudo é emprestado. Comprado no brechó. Então, é isso. Se vocês perguntarem depois de onde são as peças. Então, é esse o look, gente. Olha, vai tá barulho de micro-ondas. Porque é assim. Ó, estou com essa calça. A gente comprou pra ele no brechó. Paguei um total de 20 reais com ela. Maravilhosa. Eu mandei ela apertar toda na costureira. A gente praticamente fez uma calça nova. Mas ela é uma calça de alfaitaria bem alta. Aí, né, pra dar uma graça pra calça, coloquei esse cintão. Que eu comprei no braço esses dias. Paguei, tipo, 35 reais. Ele é de couro maravilhoso. Aí, né, pra deixar o pé mais sexy. Coloquei a minha sandália nova da Usa Shoes. De duas tiras. E é isso. Olha que mara. E, gente, aqui na parte de cima. Coloquei esse bode da minha amiga. Que é um bode de tule. Porque como essa calça já é uma calça masculina. Ela é toda largona. Não marca nada. Eu acho que eu queria equilibrar, né. A parte de cima já aqui é uma balada, né, gente. Então, não dava pra eu ir também toda tampada. Porque é uma balada e tudo mais. Então, coloquei esse bode de tule. Que é maravilhoso. Aí, estou com esse top aqui, ó. Na minha tia. De renda. Estou com decotão. Mas eu só uso cabelo aqui na frente. Então, também dá uma disfarçada. Aí, de acessórios. Eu estou com esse brinco aqui. Que é da Lodge Piovesan. É uma semi-joia, gente. E esse brinco. Eu tenho um de biju. Que o meu tá podre. De tanto que eu uso. Então, eu fiquei feliz de ter ganhado uma semi-joia, né. Que vai durar horrores. Estou com os meus anéis. E essa bolsa preta aqui, ó. Da Loreca. Mas e seu look, então, gente? Espero que tenham gostado. E me acompanham lá no Instagram. Porque acho que ainda vai dar pra ver os stories. Já que eu vou soltar esse vídeo quinta-feira, né. Então, se eu tô saindo hoje, vai demorar. Então, corre lá pro meu Instagram pra conferir os stories. E aí